Hahahaha Chora, 40 perdido! Salta o som! Quem sabe fazer bem feito é nóis! Eu vou ficar do lado que eu ganhei Porque eu sei que vai ganhar outra vez Esse é o time que tá do lado do povo Por isso eu digo que vamos ganhar de novo Eu vou ficar do lado que eu ganhei Porque eu sei que vai ganhar outra vez Esse é o time que tá do lado do povo Por isso eu digo que vamos ganhar de novo Esse grupo aqui só tem alegria O homem é forte ou não é? A voz do povo é a voz de Deus Não adianta querer intimidar Porque o povo tá do lado de cá É nesse grupo que você vai se alegrar Tá todo mundo vindo pro lado de cá Não adianta querer intimidar Porque o povo tá do lado de cá É nesse grupo que você vai se alegrar Tá todo mundo vindo pro lado de cá E cada dia nosso grupo cresce mais Com cheiro eu tô A coisa já melhorou Os homens é duro Os homens tem valor Por isso eu digo que o povo já aprovou Por isso eu digo que o povo já aprovou Do outro lado não conheço o candidato É um troca-troca eita que bala de gato O que passou a gente não volta atrás Venha conosco pode vir que cabe mais Venha conosco pode vir que cabe mais Venha conosco pode vir que cabe mais Ali já tá paciente Chora, quarenta perdido Eu vou ficar do lado que eu ganhei Porque eu sei que vai ganhar outra vez Esse é o zinho que tá do lado do povo Por isso eu digo que vamos ganhar de novo Eu vou ficar do lado que eu ganhei Porque eu sei que vai ganhar outra vez Esse é o time que tá do lado do povo Por isso eu digo que vamos ganhar de novo Não adianta querer intimidar Porque o povo tá do lado de cá É nesse grupo que você vai se alegrar Tá todo mundo vindo pro lado de cá Não adianta querer intimidar Porque o povo tá do lado de cá É nesse grupo que você vai se alegrar Tá todo mundo vindo pro lado de cá E cada dia nosso grupo cresce mais Chora, 40 perdido! Do outro lado não conheço o candidato É o troca-troca, eita que bala de gato O que passou a gente não volta atrás Venha conosco, pode vir que cabe mais Do outro lado não conheço o candidato É o troca-troca, eita que bala de gato O que passou a gente não volta atrás Venha conosco, pode vir que cabe mais Esse grupo aqui já tem alegria O homem é forte ao nome A voz do povo é a voz de Deus Chora, 40 perdido! Joga, 40 perdido! Tem dois de curva e dois de mão aí atrás Ele e o Patins passamos o dia inteiro na Vila Bande Olha o resultado da Vila Bande aí! É isso aí, poção de pedras! Com o povo, o trabalho continua No dia 2 de outubro, vote Júnior Cascaria É 65 neles! Quem me vê sorrindo assim Mão pra cima, que alegria Eu tô votando 65 é Cascaria Eu tô votando 65 é Cascaria Quem me vê sorrindo assim Mão pra cima, que alegria Eu tô votando 65 é Cascaria Eu tô votando 65 é Cascaria Dia 2 de outubro, vamos em Cascaria É mesmo!